Olá, o nosso objetivo é apresentar o projeto Arbitragem Acadêmica, que se iniciou em 2020, por volta de março, numa perspectiva de visualização holística de acesso à justiça com fornecimento de outras possibilidades de solução de conflitos. Então a ideia é que a academia, através de alunos, conjuntamente com professores, selecionem casos que estão no judiciário e que esses casos sejam resolvidos com força de sentença judicial. Isso a Arbitragem permite. É uma iniciativa absolutamente nova, não há nenhum paralelo no mundo e os alunos foram capacitados em duas turmas ao longo de 2020 para esse fim. Esse objetivo, ele tem algumas vantagens, entre elas a transdisciplinaridade, o atendimento à meta 9 do CNJ, que envolve de judicialização, e uma nova mudança na perspectiva de litígio, na cultura de solução de conflitos. E agora, dois alunos partícipes do projeto vão expressar as suas opiniões sobre o projeto. Sou Luciana Estevam, aluna atualmente do sexto período da UNA, e participar desse projeto Arbitragem Acadêmica tem sido um grande privilégio, pois, por mais que tenhamos a disciplina dentro da nossa grade de unidade curricular, nós ainda podemos aplicá-la à realidade. Então, nós fomos devidamente capacitados por pessoas muito experientes na área, e dessa forma, podemos aí utilizar os nossos conhecimentos para ajudar toda a população ao proatarmos sentenças arbitrais colegiadas, junto à auxílio, é claro, de nossos grandes mestres. Olá, meu nome é Tales, sou aluno do oitavo período da UNA, do Campo e Aimores. A minha experiência no projeto de arbitragem acadêmica também deu-se na segunda turma, em razão de compromissos assumidos, e não pude participar da primeira, e desde sempre foi um projeto que chamou minha total atenção por todo esse escopo de dejudicialização, por ser inovador. Então, acredito piamente nesse projeto, tendo em vista que essas sentenças, elas vão desafogar o poder judiciário, e sabemos que isso é uma problemática hoje, e isso vai agregar em grande escala para as nossas carreiras profissionais, e até mesmo pessoais, por se tratarem aí desses métodos adequados de solução de conflitos.